Olá pessoal, aqui é o Romero Brito falando com vocês e hoje estou falando juntamente com as Nações Unidas em volta dessa campanha para a preservação da onça-pintada que é tão importante e está em quase extinção, mas ainda temos aí na Amazônia e no Pantanal do Brasil, no Brasil e eu acho que é importante para todos nós é preservar e todos juntos trabalharmos mais e fazer mais com que todas as pessoas fiquem interessadas nesse projeto que é tão importante para todos nós e para a onça-pintada também. Então até breve e nos vemos em breve! E aí E aí E aí